Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo seu sonho. Clínicas Dentistas Sorria de Novo. O Brasil Sorri como a gente. E supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. Todos os dias você sonhava com uma cozinha decente, uma cozinha digna de uma mulher batalhadora, uma mulher mãe de família. Sim. Então abre suas olhas, está aqui o presente para você. Pode olhar, pode contemplar. Agora a senhora vai superar as expectativas. Aê! A coisa boa! Neste ano, na segunda temporada do Sonho Animal, realizamos o desejo de duas pessoas. Da Juliana de Arasatuba e da dona Lucide Birigui. A primeira ganhou uma cozinha novinha em folha. A segunda, um novo quarto. Mais confortável e todo mobiliado. Quanta emoção para essas famílias. O Sonho Animal trouxe. Me fez ver que realmente a gente tem um sonho. A gente tem que acreditar porque ele se torna realidade. Para mim foi um presente de Deus que Deus me deu. Assim como a Juliana e a dona Lucie acreditem. Mande a sua carta. O seu e-mail. Conte a sua história para a gente. Qual cômodo do seu lar você quer que a gente reforme? É a sala, a cozinha, o banheiro, o quarto, a varanda. Entre em contato com a gente e tenha fé. Nós já lemos centenas de mensagens e visitamos uma série de casas e apartamentos em busca do próximo ambiente que será reformado pela TECOL Engenharia. Pode ser o seu, quem sabe? E aproveitando que o ano novo está chegando. Nós da equipe do Vaguinha Animal, Sonho Animal, os patrocinadores e o quadro desejamos a todos que em 2019 seja cheio, cheio de muita paz, alegria e realizações. Só tenho a agradecer a vocês do programa, a cada um dos parceiros por estar realizando esse momento que realmente é um sonho. Então, eu agradeço a todos vocês do SBT, o Vaguinha Animal, da TECOL. Agradeço a todo mundo, o funcionário que trabalhou aqui, todo mundo de vocês. Foi muito bom mesmo. Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. Clínicas Dentistas sorria de novo. O Brasil sorri como a gente. E Supermercados Rondon. Qualidade e preço bom.